Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Galera, estamos aí com mais um pequeno vídeo no canal. E nesse vídeo estaremos mostrando para vocês o que veio acontecer com esta lavadora. Pessoal, essa máquina aqui é uma boa máquina, ela é de 11 kg de roupa seca. Essa é uma lavadora Color Mac, Multidispenser, uma máquina com tamanho bom para lavar edredom, algumas cobertas não muito grandes, não muito volumosas, mas alguns edredons, cobertores, você pode lavar tranquilamente nesta lavadora de 11 kg de roupa seca. Bom, pessoal, essa máquina, eu nunca esperava que ela fosse vir até aqui, mas me chamaram, viram aí no Facebook, que eu anunciei no Facebook, que eu conserto máquinas de lavar. Eu sou o Ruiz, um amigo de vocês, e esta máquina apresentou um problema e me chamaram. Como me chamaram, eu fui até lá. E qual é o problema? O problema é o seguinte, gente, esta máquina está batendo só para um lado, só para um lado. E a gente agora vai querer ver e saber tudo sobre ela. E o porquê que a lavadora está batendo para um lado só. E para isso, eu vou precisar colocar aqui, pessoal, a minha câmera, no cantinho aqui, tem uma caixa aqui que vai estrovar um pouquinho, mas não é muito. Vou colocar ela para lá, caixa de ferramentas, né? E nós vamos tentar mostrar para vocês por que a lavadora está lavando para um lado só. Eu vou ver se eu coloco aqui a minha câmera, para não ter problemas. Vamos ver se eu consigo pôr até mais perto. Aí, eu acredito que vocês vão até gostar se eu consigo colocar mais perto. Bom, vamos ver se vai dar certo, gente, porque se ficar alto demais aqui, eu vou ter que mudar de lugar. Mas me parece que está dando certinho aqui, ó. Beleza? Então, vou poder mostrar assim. E posso talvez até aproximar um pouquinho. Vamos ver se não é demais, né? Vamos ver como é que vai ficar. Aí, acho que vai dar certo. Agora, vamos iluminar o ambiente aí, para ficar mais bonito. Ou seja, mais claro do que já está, né? Vamos ver, pessoal, se eu vou conseguir. Eu vou tentar aqui, dar uma melhorada na nossa iluminação. Que está meio embaçada hoje aqui. Mas acredito que vai dar tudo certo. Olha aí, pessoal. Ficou bem legal, né? Beleza pura. Agora, eu vou, quero mostrar para a galera, porque a máquina está batendo para um lado só. Na verdade, eu nem sei porque ainda, mas eu vou examinar porque eu conheço da máquina, né? Sei como funciona. A trave da tampa está travando bem aí. Ela está ligada. E agora, para nós saber melhor por que a máquina bate para um lado só, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui. Eu poderia pegar uma chave, oito, né? Ou dez. Vamos pôr o parafuso aqui, né? Chave que nós temos aqui, gente. Só que aqui não tem horas que a gente prefere, às vezes, o alicate, porque o alicate é tão prático. Pega todo tipo de medida de parafuso. Bem. Vamos ver como é que ela está batendo hoje. Diz a mulher que ela só bate para um lado. Ela me mandou um vídeo. Eu tenho até ali o vídeo. Vou mostrar depois. Vou colocar no short o vídeo lá. Ela batendo para um lado só. Olha aí. Vou tirar. Para poder mostrar para vocês. Vamos ver o tipo do chicote aqui. Fácil, fácil. Vou tirar a mangueirinha do nível de água aqui. Ou seja, aqui do pressostado. Essa máquina, a mangueira, é lá embaixo. E ela é assim. É horizontal. Se fosse em pé, poderia puxar. Mas nós não podemos puxar, porque é horizontal. Daí, se puxar, quebra o biquinho. Então, tem que olhar, né? Se é horizontal ou vertical. Se dá para puxar ou não. Olha aí. Tem que puxar para o lado, porque é vertical. Horizontal, aliás. Em pé, é horizontal. Tudo bem. Dá uma olhada aí. Eu acredito que vocês estão conseguindo enxergar ali dentro da máquina agora. Se eu colocar para bater. Vamos ver, pessoal. Vou dar uma olhada na câmera aí. Aí, dá para ver, né? Está batendo só para um lado. E vocês vão ver a sequência aqui. Tá? Vamos lá. Eu vou soprar na mangueirinha do pressostado. E vocês vão ver que ela está indo só para um lado. Vou ver. Vai soprar. Olha aí, pessoal. Além de tudo, muito lenta, né? Muito devagar. Porque quando ela bate para um lado só, ela faz esse tom, tom. E quando ela é para os dois lados, é tom, 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 né? Ó. Dá para ver aí perfeitamente, né, amigos? Que ela está indo só. Batendo para um lado só. Certo? Entra água, entra normal. Agora. Eu vou ter um outro assunto aqui para falar para vocês. Primeiro. Eu vou montar ela. Tá? Bom, eu não vou colocar a mangueira, porque eu vou precisar soprar para mostrar para vocês depois e pronto. Pessoal, ninguém vai mandar uma máquina para a oficina só para mim olhar. O pessoal manda, porque o pessoal confia que eu consigo consertar. Bom, eu vou colocar só um parafuso lá. Porque eu vou ter que deitar. Tivemos aqui um pequeno, pequeno grande problema, né? Porque caiu aí a nossa câmera. Mas caiu. Mas continuou gravando. Isso não tem problema. Gente, bagunçou um pouco. Desculpa aí pelo acidente, né? Não é culpa de ninguém. É um acidente de trabalho. E trabalhando sempre acontece. Inclusive, hoje veio um amigo meu aqui. Mostrou a mão dele assim, gente. Aberta. Caiu uma janela de vidro. Um vidro caiu, quebrou no meio e caiu. Isso não dá uma janela. Abriu a mão do rapaz. Acidentes de trabalho. Ainda bem que o acidente de trabalho aqui não quebrou nada. E também não feriu ninguém. Só fez barulho. De barulho nós estamos acostumados, né? Não vai nos assustar. Ó, tem mais barulho. Parece que deve ter algum fantasma dentro de sala. Armar aí hoje. Não dá pra duvidar de nada. Como eu não edito meus vídeos. Tá, pessoal? Eu posso editar, viu, galera? Se eu quisesse editar o vídeo, eu posso editar. Mas eu não faço questão. Porque eu gosto de mostrar pra vocês. A realidade. O que que tá acontecendo mesmo. Não adianta eu editar. Daí vocês não sabem se eu pulei o vídeo, mostrei ou não mostrei. Se é ou não é. Então eu não edito o vídeo. Caiu? Não interessa. Vai continuar. Vou mostrar tudo. Agora eu vou deitar a máquina. E vou mostrar embaixo como vai deitar. Deixei a mangueirinha fora pra mostrar pra vocês. Eu não olhei embaixo da máquina. Vou olhar pela primeira vez agora com vocês. Vamos ver como é que tá. Ela veio pra cá, pra oficina, porque tá batendo só pra um lado. E quando a máquina bate só pra um lado, gente, ela faz um monte da roupa e não tem como lavar. É uma situação bem ruim, né? Pra dona da casa, pra dona da máquina. Pra quem usa a máquina, né? Gente, eu vou colocar longe aqui a câmera. Pra vocês poderem ver o que tá acontecendo aí. E aí que eu aproxime mais. Olha aí. Vocês conseguem ver a olho nu? Olha lá, ó. Eu já achei aqui um problema. E tudo indica que esse problema é o suficiente pra essa lavadora bater pra um lado só. Vamos lá. Que problema achou aí, professor? Bom, galera. O primeiro problema que eu achei é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Um fio desse feixe de bobina aqui. Cortado. Atorado. E será que é possível a máquina bater certo se tiver cortado essa bobina? Galera, eu vou dizer pra vocês. Do meu ponto de vista, eu acho impossível. Ah, mas por que é impossível? Porque essa bobina, ela vem lá da placa e vai pro capacitor. Soleia. Isso quebrou porque a máquina fica balançando. E eu vou emendar esse fio aqui. E não vou editar o vídeo, tá pessoal? Já falei pra vocês, eu não edito o vídeo. Eu gosto do vídeo nu e cru, do jeito que é. Se cair tudo, não dá nada. Eu ajunto tudo e continuo gravando. A não ser que piva o celular. Um dia eu tava fazendo detectorismo, o celular caiu gravando dentro do rio. E não era um celular pra obra de água. Ele ainda funcionou uns meses, mas depois ele morreu. Tá, vou emendar aqui, ó. Vou emendar esse fio da bobina que tá quebrado. E aí vou isolar. Vou isolar bem isolado. E daí vou prender bem aqui, ó. Como não for com a gato. Porque tudo indica pra mim que o único problema é esse. O motivo pra máquina tá batendo só pra um lado. Me parece ser essa bobina o problema. Não que a bobina é problema. O problema é ter quebrado esta bobina. Beleza? Então, galera, vou lá. Ela tá ligada. Vamos escutar agora se ela vai bater pros dois lados. Na realidade, ela não tá ligada. Vou ligar agora. Ó. A mangueirinha vai sofrer aqui. Depois que eu ligar. Tem que fechar a tampa, pessoal. Senão ela não funciona com a tampa aberta. Vou assoprar aqui, ó. Dá pra escutar aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dá pra ver aí, pessoal? Mas eu vou colocar em pé. Em pé você vê melhor ainda. Mas tá batendo já pros dois lados. Mas tá batendo já pros dois lados. Gente, essa máquina só tem uma trave aqui. Pra vocês verem bater direito, eu vou ter que tentar travar aqui. Vamos ver se eu consigo com a chave. Vou ter que pegar uma chave de fenda e enfiar aqui. Vamos ver. Eu tenho que achar alguma coisa pra empurrar a trave aqui, pessoal. Pra poder mostrar pra vocês que ela tá batendo pros dois lados já. Aguenta só um pouquinho aí. Vocês podem ver que ela não tem muita força. Mas se eu segurar ela ganha mais força. Olha aqui, ó. Dá a impressão... De uma luz muito fraca. Eu acho que a energia tá ruim aqui, gente. Deixa eu botar no turbo aqui pra nós ver. Deixa eu ver se eu alcanço ali. Deixa eu colocar no turbo aqui, pessoal. Ah, eu vou colocar também no pesado. Pessoal... Pessoal... Concluindo pra vocês aí. Ela está batendo pra um lado só. Voltou a bater pro lado só. Aliás, voltou a bater normal. Quer dizer, tá batendo pros dois lados. Ela tá batendo certo agora, gente. Só tem uma coisa. Eu noto, pra mim, me tá aparecendo que essa máquina tá com um capacitor fraco. Certo? E eu vou trocar o capacitor dela no próximo vídeo. Tá ok? Mas batendo tá pros dois lados. Então, aquela bobina era o motivo dela bater pra um lado só. Fio quebrado. Tá ok, gente? Até o próximo. Muito obrigado aí. E vai estar no próximo vídeo. O próximo vídeo vai estar no canal Cursos Grátis. Tá, pessoal? O próximo vídeo a respeito de bater mais forte vai estar no canal Cursos Grátis. Um abraço. Tchau, gente.